Maria 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 Siamo tutti i tuoi e vogliamo amarti Maria Come nessuno ti ha amato mai Maria Siamo tutti i tuoi e vogliamo amarti Maria Come nessuno ti ha amato mai Con te sulla tua via Il nostro cammino è sicuro Con te ogni passo conduce alla vita E anche nella notte Tu ci sei vicina Trasformi ogni timore e incertezza Senza te Maria 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 Siamo tutti i tuoi e vogliamo amarti Maria Maria Come nessuno ti ha amato mai Maria Maria Siamo tutti i tuoi e vogliamo amarti Maria Maria Come nessuno ti ha amato mai La tua corona di rose Vogliamo essere noi Vogliamo essere noi Una corona di figli tutti tuoi La tua presenza nel mondo Ritorni attraverso di noi Ritorni attraverso di noi Come un canto di rose Senza fine Maria Maria Siamo tutti i tuoi e vogliamo amarti 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 Nome nisso não te ama tomar Maria 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 A CIDADE NO BRASIL E foi um sonho, aos nove anos, que ela apareceu Desde pequeno, muito pequeno, tomou-me pela mão Me mostrou tantos meninos, que precisavam de atenção E foi seu filho, aquele sonho, que me disse então Não com pancadas, mas com caridade e amancidão Sabedoria e consciência deverás conquistar Eu te darei a mestra, ela vai te ensinar Me disse tantas coisas, difíceis de entender Mas tudo a seu tempo, compreenderás E prometeu que ao meu lado, ela sempre iria estar Eu sou aquela pra quem a tua mãe te ensinou a rezar Auxiliadora Mãe dos pequenos, esperança dos filhos teus Auxiliadora Virgem formosa, senhora da terra e dos céus Eu não me canso De dizer ao mundo, uma só vez Na minha vida Foi ela quem tudo fez Foi ela quem tudo fez E foi seu filho, aquele sonho Que me disse então Que me disse então Não com pancadas, mas com caridade e amancidão Sabedoria e consciência deverás conquistar Eu te darei a mestra, ela vai te ensinar Me disse tantas coisas, difíceis de entender Mas tudo a seu tempo, compreenderás Me prometeu que ao meu lado, ela sempre iria estar Eu sou aquela pra quem a tua mãe te ensinou a rezar Auxiliadora Mãe dos pequenos, esperança dos filhos teus Auxiliadora Mãe dos pequenos, esperança dos filhos teus Virgem formosa, senhora da terra e dos céus Eu não me canso De dizer ao mundo, uma só vez Na minha vida Na minha vida Foi ela quem tudo fez Foi ela quem tudo fez Foi ela quem tudo fez Auxiliadora Auxiliadora Mãe dos pequenos, esperança dos filhos teus Auxiliadora Auxiliadora Mãe dos pequenos, esperança dos filhos teus Auxiliadora Mãe dos pequenos, esperança dos filhos teus